A vida é muito curta pra gente ficar pensando Se livrar da situação e vai caminhando Sempre de cabeça erguida, pois a vida nos ensina Então prossiga, jamais perca suas esperanças O meu tempo de criança foi um caso sério Muitas cicatrizes na mente, eu ainda carrego Bem dizer, o meu tempo nem teve infância Muito sofrimento, muita perca na minha lembrança Meu coroa já sofrendo, vendo minha mãe na cama Será que é um teste? Quem vive eu jamais esquece, sei que é difícil Pra quem já passou por isso Chegar ao ponto de perder seus entes queridos Na vida do crime ou na morte natural Mas pra mim nenhum dos dois me parece legal O que eu tenho que fazer senhor, pra ficar melhor? Se eu viajar no sistema, eu caio na pior Quantas barras de concreto tem em minha frente? Quantas marretadas vou ter que dar pra seguir em frente? Pode ser que eu não consiga, mas vou dar tudo de mim Vou honrar esse filho, mãe, que deixa-se aqui Às vezes eu choro lá no meu quarto sozinho A solidão bate na porta e eu sinto um vazio Quando eu dou um bico lá na vila parecida Observo nossa família no álbum de fotografia Meu irmão e minha irmã, graças a Deus estão bem Se não fosse suas oração eu não estaria bem Sei que eles pedem pra Deus minha proteção Pra mim nunca precisa pegar uma arma na mão Nunca precisei, nem faço questão de usar Pois mantenho a minha cabeça sempre no lugar Pois quem manuseia, já sei o final da história Termina baleado igual o meu primo da Iola Pois tem vários na memória, parentes que já perdi E no momento só tem poucos que podem me ouvir Não consigo esconder, Joe, a minha dor Quando eu perdi meus pais, o meu mundo desabou Eu tive que sair da vila onde eu morava Mas nunca esqueci de todos os meus camaradas Tive que levar minha vida aqui, no cobra sol De lá pra cá só muda os dedos, o sistema é igual Mas nunca esqueci que não o suprar